Seu guarda, nós queremos atravessar a rua. Olhem atravessar, criança. Muito obrigada, seu guarda civil. O guarda me ensinou como eu devo proceder Para a coisa atrás da rua nada devia acontecer Olho pra esquerda e pra direita com atenção Espero sinal verde para minha proteção Olho pra esquerda e pra direita com atenção Espero sinal verde para minha proteção Na rua eu não vivo, só brinco na calçada Aqui estou seguro, não me acontece nada O guarda civil ensina a criança Vou atravessar a rua na faixa de segurança O guarda civil ensina a criança Vou atravessar a rua na faixa de segurança O guarda me ensinou como eu devo proceder Para a coisa atrás da rua nada devia acontecer Olho pra esquerda e pra direita com atenção Espero sinal verde para minha proteção Olho pra esquerda e pra direita com atenção Espero sinal verde para minha proteção Na rua eu não vivo, só brinco na calçada Aqui estou seguro, não me acontece nada O guarda civil ensina a criança Vou atravessar a rua na faixa de segurança O guarda civil ensina a criança Vou atravessar a rua na faixa de segurança O guarda civil ensina a criança Vou atravessar a rua na faixa de segurança O guarda civil ensina a criança Vou atravessar a rua na faixa de segurança Olho pra esquerda e pra direita com atenção Espero sinal verde para minha proteção Olho pra esquerda e pra direita com atenção Espero sinal verde para minha proteção Na rua eu não vivo, só brinco na calçada Aqui estou seguro, não me acontece nada O guarda civil ensina a criança Só atravessar a rua na faixa de segurança O guarda civil ensina a criança Só atravessar a rua na faixa de segurança